Música Viva, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão sopa O tempo que passa Ação, em dor maior Bem maior Vida, do que se apresentar O triste céu sentar Vem-se a alegria Vai, corre, olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Vida, te sinto mais bela Viva, te sinto mais bela Que o sol vem trazer Bom dia Vai, corre, olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigada Bom dia Obrigado.